Caralho, caralho, caralho aí ó Ai mano, é isso aí que elas tá querendo É isso aí que elas tá querendo É isso aí que elas tá querendo Bota pra fuder porra Sai safada, safadiana filha da puta Bota ela pra mexer a mão até o chão Calma velho, cabe de fute E ela quer putaria, troca crime de bijuteria Que nem marque em baile de bandido Paquinha de cita de bandida Usando o querer e não deliça Faz sete vidas O uísque como o município de E7 Passa o plano dos portais indígenas Mais perigosa que sete balas Pra cada um o fogo tem sete nomes Mais perigosa que sete balas A marca de neve são sete homens Pronto na base às sete horas Diz que quer TBT, 1 mais 7 Cresta na piscina da segura Caralho do mesmo, pavia cura Eu quero enganar e faz via Lá, tchau de tempo inteiro Pavia sete cura Usando a cabeça, deixa ela morre Vira o pará, alcançada o chivone Fuga no escada, meia-meia Eu posso rodar, sete, nove, nove Fugiu dos caras a meia-noite De casa ela pede um meia-noite Os amigos me compram um bala-dois Um bala-dois Um bala-dois Caralho do búfalo, viu? Trajado de eco, paz e de bandido E ela jogando furacão, dormiu São as tracadas, já me envolviam Foi troca de tiro, o menor é envolvente Troca buceta, mas que troca pente Ouro por ouro, invento por pente Ouro por ouro, invento por pente Filho do dono, do ouro e da prata Ela gostando e tem a pele frita Galha da bitch não liga pra nada Firme da chapa, tomando a buceta Filha da f***, falou de mim pra colega Hoje não sou mais colega, a bitch não usa colheira Tornou zelera na perna, bebês não usa dedeira Beijo na conta colheira, sua fé em Deus é o colega Tá fio da tia no calote Tá fio da tia no calote Fica só gostei esta feira, bitch do Ávila, porra É isso, pra cima, tropa Bregando, pecando, cantando, fumando Transando, roubando, lucrando Goiânia e Goiânia Bregando, pecando, cantando Fumando, trançando, roubando Lucrando e Goiânia e Goiânia Bregando, pecando, cantando Fumando, trançando, roubando Lucrando e Goiânia e Goiânia Me querem mexe com a MercadoLivre Ferro da net, só vê na live Quero um fulmão no MercadoLivre Pra quem quer brilhar com o da Ducalax Quero meu filho bandido chique Playboy é pra quem tu gostou de hype ancius Kiania e Goiânia Blog CQ ganzen da vó fumando e do IGI Vila da FUN short ? ? ?